Olá, tudo bem? Eu vou ensinar você a como fazer uma letrinha personalizada através do saltcotext.com é muito simples você vai vir aqui escolher uma letra vou escolher essa aqui depois que você escolhe a letra você digita aqui o nome que você quer vou colocar o meu bom aqui em fonte você muda a fonte da letra eu vou escolher uma aqui diferente vou colocar essa aqui coca-cola você seleciona em cima vai aparecer Tiago aqui você muda a cor eu não vou querer rosa né botar preto ótimo aqui você usa se quiser uma textura você pode vir clicar aqui e escolher texturas diferentes em alguns eu vou escolher essa aqui ó vamos mudar a textura da letra tá vendo bom aqui eu posso escolher se eu vou usar gradiente de aquele efeito pela metade eu vou usar aqui se eu escolho é o estilo de sombra aqui o formato que eu quero salvar a imagem vou salvar em png transparente depois de você fazer tudo isso você vem aqui e criar logo vai vir aqui a letra aqui em cima você vem aqui em download imagem e o site vai baixar a imagem para você depois que você baixar a imagem você clica aqui e vai aparecer a letra personalizada eu escolhi pequenininha você pode escolher lá o tamanho da fonte que você quiser eu vou mostrar outro modelo aqui eu vou escolher um gif aqui essa aqui de esse de fogo aqui então eu vim aqui faço a mesma coisa coloca o meu nome aqui eu vou mudar a letra se eu quiser aqui é o tamanho do texto aqui o tamanho do fogo cada letra tem um modo diferente aqui eu alinho se eu quero ela mais no centro como eu quero e aqui eu salvo eu venho faço o download e a imagem gif vai estar aqui salva fica na pasta do loads né veja então se você gostou dessa dica curte o vídeo inscreva no canal é muito simples muitas vezes você quer uma letra quer fazer algo rapidinho eu faço por aqui é muito simples valeu e até mais e aí 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 e aí